Estão chegando os alquimistas Pessoal, tem muita música boa aqui, gente Muita música boa Um pedacinho dessa Pra você lembrar Juventude S.A. Lado a Lado É isso aí, pessoal Vamos cantar lado a lado Música de Juventude S.A. Vamos cantar junto É a rádio de quem me ouviu Pare pra pensar Me dê uma chance Eu quero resolver nosso destino Sabe que eu te quero muito bem Sabe, sem você não sou ninguém Preciso de você perto de mim Chego a sonhar com nosso encontro Novamente lado a lado reviver A emoção de ser feliz Mais uma vez Com você Eu faço o que quiser Pra novamente ter você minha mulher Meu coração teple Estou carente Necessito do teu amor Te amo como nunca amei ninguém Eu faço o que quiser Pra novamente ter você minha mulher Eu o coração te dou Estou carente e necessito do teu amor Te amo como nunca amei ninguém É a Rádio Montiquemel ao vivo Especialmente pra você Vem, vem de Montiquemel Pare pra pensar, me dê uma chance Eu quero resolver nosso destino Sabe que eu te quero muito bem Sabe, sem você não sou ninguém Preciso de você perto de mim Chego a sonhar com o nosso encontro Novamente lado a lado reviver A emoção de ser feliz mais uma vez Com você Eu faço o que quiser Pra novamente ter você minha mulher Meu coração te dou Estou carente e necessito do teu amor Te amo como nunca amei ninguém Eu faço o que quiser Eu faço o que quiser Pra novamente ter você minha mulher Pra novamente ter você minha mulher Pra novamente ter você minha mulher Meu coração te dou Estou carente e necessito do teu amor Te amo como nunca amei ninguém Eu faço o que quiser Pra novamente ter você minha mulher Meu coração te dou Estou carente e necessito do teu amor É isso aí, pessoal Música bacana, né? Né, pessoal? Eu gosto de pagodinho lá dos anos 90, né, gente?